Bêbado no volante é igual o inimigo na guerra Atira para todo lado e mata até os amigos Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Alcorizado no volante não Senão você vai acabar atropelando Um caminhão na contramão e vai acordar no inferno Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Você pode dizer que foi só uma gozinha Mas se depois você não conseguir fazer aquela curvinha Pode cair no precipício e deixar mais uma mulher sozinha Bêbado no volante não Bêbado no volante não Não adianta dizer que só bebeu socialmente Vou ter a cara de pau e dizer que foi só um baseado E sair de tiro feito no jogo de joguinho Se você bater pode até não morrer Mas se não tiver o seguro do carro Você vai ver o quanto vai doer quando vier a conta do prejuízo Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Doidão no volante não Doidão no volante não Porque se você fizer barbeiragem A polícia vai prender sua carteira provisória Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante não Doidão no volante não Quando aqui cheguei Não podia imaginar Como é lindo o pôr do sol Vale do Orobó E banhar em suas praias De águas rasas e moras E de barco a remo Conhecer suas ilhas Um lugar pra se fazer Muitos amigos Muita inspiração dos artistas Vem com a brisa do mar Vem ver pra crer Como é bela Vem ver pra crer Como é bela Pela piúma Seu um desanato de verso Poesia e até teatro de lua A lua brilhando no céu Transforma o mar no grande É só cor de prata É só vir E ver E se você Beber dessa água Nunca mais vai querer partir Vem ver pra crer Vem ver pra crer Como é bela Pela piúma Vem ver pra crer Como é bela Pela piúma Pela piúma Pela piúma Pela piúma Pela piúma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto